Irmãos, aos sábados nós estamos compartilhando ultimamente sobre a graça do Senhor e nós temos visto muitos aspectos da graça do Senhor, isso porque nós estamos desfrutando e o livro de Efésios, em Efésios nos mostra muito maravilhosamente sobre a graça do Senhor e nós somos salvos, não por obras, mas nós somos salvos pela graça, amém? Pela fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, amém? Então, acertando aqui, ok, muito bem, e aí o tema da nossa comunhão dentro de toda essa sequência, porque eu creio que os irmãos estão bem atentos, todo sábado o Senhor tem falado conosco e hoje nós estamos dando continuidade a tudo isso, então, se você perdeu alguma coisa, graças a Deus, hoje isso está sendo gravado, tem lá o vídeo, tem lá no YouTube, então você pode ouvir e desfrutar e se enterar de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, amém? Então, hoje nós vamos dar sequência e durante essa semana, bom, final de semana passado, eu estava na Bolívia, junto com o irmão Pedro Dong, acompanhando ele e também fui o seu tradutor do português para o espanhol, então alguns irmãos, irmãos, irmãs, viram, né? A mensagem, né? E ele lá, ele deu essa sequência, né? Lá na mensagem número 23, do livro de Efésios, e ele falou muito sobre a dispensação da graça, sobre os despenseiros da graça, duas semanas atrás o Daniel, né? Falou sobre os despenseiros, é isso, Daniel? Despenseiros da graça, semana passada o Romildo falou sobre a riqueza da graça, né? E essa semana, né? Depois de ter estado lá, né? Junto com aquele ambiente, aquela comunhão, graças a Deus, obrigado, irmãos, pelas orações, né? De todos os irmãos, o Senhor realmente nos guardou, foi, voltou, nos trouxe, né? Nós estávamos na cidade de La Paz, capital da Bolívia, uma cidade bem alta, né? São praticamente 4 mil metros sobre o nível do mar, então, nessa altura, tem menos oxigênio. Quanto mais alta a gente sobe, menos oxigênio tem. E por a falta de oxigênio, acontecem muitas coisas, tá certo? O coração bate mais forte, porque ele quer, está procurando ar, né? Quer procurando oxigênio, então, você sente, às vezes, falta de ar, dor de cabeça, né? Dá alguns probleminhas, né? A gente não dorme direito, dá dor de cabeça e etc, né? Dá problema no intestino e aí por aí vai, né? Mas, graças a Deus, né? O Senhor nos guardou, né? E foi uma experiência maravilhosa que nós tivemos com os irmãos e com as igrejas, amém? Bom, e dentro de toda essa, né? Essa comunhão lá e esse fluir, eu tive um sentimento, né? Da gente compartilhar em cima do que tem sido falado e pensei, né? O Senhor me deu esse sentimento de compartilhar esse tema, o rio da graça, o rio da graça, né? E qual foi minha surpresa? Que ontem, o irmão Pedro estava lá em Natal, Rio Grande do Norte, e ele colocou um tema na sua mensagem, né? O rio da graça, né? Falei, não, mas eu escolhi antes, hein? Mas quer dizer que nós estamos no mesmo fluir, né? Estamos no mesmo fluir, né? O rio da graça. Irmãos, isso, e aí então quero, junto com os irmãos, a gente desfrutar disso de uma maneira bem simples, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 9 que nós lemos, do solo o Senhor Deus fez frotar, versículo 9, né? Todo tipo de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significava a árvore da vida? Porque, se a gente pensa num abacateiro, o abacateiro dá abacate. Se a gente pensa como limeira, num pé de laranja, né? Você vê um laranjal, né? O que que essa árvore, essa laranjeira dá? Laranjas, né? Agora, quando você pensa numa árvore da vida, árvore da vida, vai dar maçã? Vai dar uva? Vai dar jaca? Hã? O que que uma árvore da vida vai produzir? O que vai produzir? Vida! Mas, peraí, o que é vida? O que é vida? Por quê? Tudo aquilo que morre, não está mais vivo. Acabou a vida. Então, uma árvore da vida, ela gera algo, ela dá algo, ela produz algo que é eterno. Que não morre, que não acaba. Porque uma vida que acaba, já não é mais vida. Então, a árvore da vida, ela dá vida. E qual é a única coisa nesse universo que é eterno? Deus. Só Deus é eterno. Você, e não é eterno. Você e eu, um dia, passaremos, se não formos arrebatados, espero que sejamos arrebatados, esperamos isso, e não experimentar a morte, mas... Né? Provavelmente... Bom, pode acontecer de nós experimentarmos a morte. Mas aqui fala que existe uma árvore da vida. E isso tem que nos levar a ver o seguinte. Quando Deus criou o homem, colocou no homem algo que não é matéria, algo que não é átomo, algo que não é físico. Deus, ele soprou dentro do homem, dentro do boneco de barro, ele soprou o fôlego de vida. Que a Bíblia diz, né, no termo hebraico, que é o Neshama. Então, Deus, ele soprou no homem algo que é fora desse planeta. Algo que é extraterrestre. Algo que é fora desse universo. Algo que você e eu não conseguimos medir, mensurar, nada. É uma coisa de outra dimensão. Você não é simplesmente um animal racional. Não pense que você é como um macaco. E que veio do macaco. A gente sempre fala, quando alguns defendem que o homem veio do macaco, eu falo, é um problema familiar. E problema familiar não se discute. Se a sua família acha que veio do macaco, eu te respeito, né? Tá certo? Mas, nós cremos que nós somos criados por Deus. Amém? E nós que fomos criados por Deus, do pó da terra, Deus soprou dentro de nós o fôlego de vida. É algo que não é desse planeta. E esse espírito humano, né, esse fôlego de vida, esse espírito humano que está colocado dentro de nós, ele consegue se conectar com algo que é de outra dimensão. Como o nosso irmão Pedro gosta de dizer, não é do plano cartesiano. Quer dizer, não é dessa terra. Irmãos, você acredita que pode entrar em outra dimensão? Ó, você acredita ou não? Pergunta, irmão, você acredita que você pode entrar em outra dimensão? Irmãos, Deus colocou em nós um espírito humano, o seu fôlego, para que eu pudesse tocar algo que é de outra dimensão. Quem está nessa outra dimensão? É Deus. Porque Deus é espiritual, não é físico, não é material, ele é espiritual. João 4 diz que Deus é, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o meu Deus é espiritual. Ele é espírito, mas eu que sou matéria, que estou aqui nesse mundo físico, né, que envelheço, que perco os cabelos, né, verdade, que engorda, né, ô Senhor Jesus, que cai os dentes, meu Deus, né, por mais, né, por mais que a gente queira resolver as coisas, né, o nosso corpo aqui vai se degradando, né, eu estou aqui, eu sou matéria, né, nós somos matéria, mas nós podemos tocar algo que é eterno. Aleluia! Isso que é eterno é espiritual, é Deus. E para que o homem pudesse tocar e entrar nessa esfera, Deus colocou no meio do jardim a árvore da... A árvore da vida! Porque quando o homem tocasse, o homem comesse da árvore da vida, ele seria eterno. E ele entraria na outra dimensão. Ele seria participante das riquezas e da divindade de Deus. Por isso, Deus colocou ali a árvore da vida, para que o homem, ele pudesse entrar nessa dimensão espiritual, que é a dimensão de Deus. Amém? Mas... Mas, porém, entretanto, contudo... Né, Zé? Estava indo tão bem, né, Zé? Nós estávamos indo tão bem. Mas... O homem não entrou por esse portal. O homem não acessou Deus. O homem podia acessar Deus. O Deus que habita em luz, inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus que habita em luz, inacessível. O homem ia poder entrar na dimensão de Deus. Ia acessar Deus, tocar Deus, se encher de Deus. E... Deu ouvidos... Deu ouvidos... A serpente. E quando ele deu ouvidos à serpente... E a serpente fez uma proposta muito boa. Ele falou assim, olha... Você... Se comer dessa outra árvore... Árvore do conhecimento, do bem e do mal... Você vai ser como Deus. Olha só. Árvore da vida é que realmente ia tornar ela parte de Deus. Mas a proposta do diabo foi a outra. Você vai para cá. E você vai ser como Deus. Conhecedor, conhecedora do bem e do mal. E aí então você vai... Ter uma vida melhor. E lamentavelmente... O homem comeu dessa outra árvore. E quando o homem comeu dessa outra árvore... O acesso a Deus caiu. Caiu a conexão. Pode levantar o celular. Não tem rede. Não tem wi-fi. Não tem sinal. Perdeu a conexão com Deus. Perdeu o acesso que ele ia ter. E não só ele perdeu... O acesso naquele momento. Mas o acesso foi bloqueado. Tem uma nova senha... Encriptado, né? Não tem mais como acessar. Deus colocou três coisas. A justiça, a santidade e a glória de Deus. Como requisitos... Para que o homem pudesse acessar Deus. Então a partir dali... Deus colocou um anjo... Com uma espada... Flamejante. Uma espada com fogo. Então tinha... A santidade e a justiça e a glória de Deus. Impedindo. Você não pode mais... Acessar Deus. Proibido. Fechou o caminho. Fechou a porta. Agora você... Fez a sua escolha. Vai viver pelas suas escolhas. E a partir daí... O homem, ele foi... Ele foi... Caindo em degradação. Em corrupção. E foi ficando cada vez pior. E isso é o que acontece conosco. Por um lado, essa é a história da humanidade. Mas por outro lado, essa também é a sua história e a minha história. Toda vez... Que eu faço escolhas erradas... Toda vez que eu escolho sem Deus... A minha vida... Entra em corrupção e em degradação. E depois, quando eu estou enrascado... Aí eu falo... Meu Deus, me livra dessa. Quando não... Aí eu falo assim... Deus, por que o Senhor deixou eu fazer isso? Porque nós somos... Resultado das nossas escolhas. A gente escolhe mal. E por que você escolhe mal? Você acaba colhendo o fruto dessas escolhas. A humanidade estava em degradação, em corrupção. Igual que nós. Igual a nós. Quando nós temos as nossas escolhas. E toda vez que nós... Escolhemos... As nossas escolhas, elas trazem consequências. Você planta espinho. Colhe espinho. Você semeia feijão. Vai colher feijão. Semeu arroz. Vai colher arroz. Não tem como você semear espinho e esperar colher coisa boa. Nós temos grandes decisões na nossa vida. E nós temos pequenas decisões. E todas elas... Todas elas... Vão trazer consequências. Pense aí. Pense aí... Na sua vida hoje... E as decisões da sua vida... Que te trouxeram até esse momento. Pense em decisões... Erradas. Algumas decisões acertadas. Mas certamente... A melhor decisão da sua vida... Foi... Um dia... Você... Receber Jesus. E essa decisão... E essa decisão... Ela... Provavelmente encerrou... Anos... De destruição... De caos. Nós cantamos um hino agora... Que o Senhor... Que o Senhor... Ele... Traz ordem... Em meio ao caos. Por quê? Porque a nossa vida... Sem Cristo... A nossa vida... Baseada nas nossas próprias escolhas... A gente se acha... Muito esperto... A gente se acha muito inteligente... Muito autossuficiente... Os nossos pais já diziam... Filho... Filha... Cuidado com isso... Pode deixar... Pode deixar... Pai... Eu sei o que eu faço... Com 11 anos... A gente pensa que sabe o que faz... Com 14 anos... Pensa que sabe o que faz... Até com 9 já... As coisas estão meio antecipadas agora... E como? E nessa era que nós estamos... Que é a era da informação... Né? Hoje é provável... É provável que muitas vezes... Os nossos filhos... Eles saibam até mais do que nós... É pai... Você não sabe não? Ó... Está aqui no Google... É... Então... A gente... Tem muita informação... Se acha... Né? Sabichão... Suficiente... E nós vamos tomando as nossas decisões... Mas o fato é... Que... As nossas decisões... Em nós mesmos... Sem estar... Encabeçado... Sem estar... Comandado... Por Deus... Sempre vai trazer... Consequências... Vai trazer... Um desastre... Feridas... Emocionais... Vai trazer... Gravidez... Indesejada... Vai trazer... Vai trazer... Talvez... Que você... Por ir talvez em busca de... Prazeres momentâneos... Destrua a sua saúde... Destrua o seu futuro... Uma vida de pecado... Que no momento... Te dá prazer... Mas a consequência... Será uma destruição... Então o homem... Escolheu esse caminho... E o homem... Foi se afundando... Cada vez mais... Quando Jesus... Veio para essa terra... Só pra vocês... Né... Ligarem um pouco... O homem... Estava... A humanidade... O homem... Estava encurralado... O que é encurralado? Sem saída... Não tinha saída... Estava imerso... Num mundo de... Trevas... Pecado... Morte... Vocês... Nesse tempo... O tempo do Império Romano... Os impérios... Os impérios... Cada vez mais cruéis... Sem piedade... Matando pessoas... Matando mulheres... Matando crianças... Guerras... Opressão... Tanto é que o povo... De Israel... Eles estavam... Clamando e esperando um... Messias... Alguém que pudesse... Salvá-los daquela situação... Mas por que o homem chegou naquela situação? Pelas suas escolhas... Escolhas erradas... Mas... A palavra de Deus... Nos mostra algo maravilhoso... É... E o... Irmão Pedro... Também teve essa luz... Ele compartilhou conosco... Olha... O acesso... A árvore... Foi fechado... Mas... Do jardim... Saia... Um... Rio... Amém... O acesso à árvore... Fechou... Aí acabou tudo? Não... Por quê? Porque Deus deixou... Fluir... Um rio... Ele não represou o rio... Ele não construiu uma represa... Não construiu Itaipu... Ele não mandou bloquear o rio... Ele... Fez com que... Do jardim... Do jardim... Saísse... A Bíblia diz... Gênesis capítulo 2... Versículo 10... Amém... Vamos ler comigo... Amém... Gênesis 2... 10... E um... Leiam comigo... E um... Rio... Saia... Do... Éden... Opa... Amém... Entrava... Parou... Ficou bloqueado... Não... Um rio... Fala pra quem está assinado... Irmãos... Saia... Saia... Um rio saia... Irmãos... Essa é uma... É uma figura... Né... Depois disso nós vamos ver... Agora vamos ligar isso com a graça, né... Tá certo... Mas... Um rio saia... E ele se... Quando ele saia... Ele se repartia em... Quatro braços... Tá... Essa palavra braços... Né... Uma palavra que pode ser traduzida como... Braço... Cabeceira... Né... Cabeceira de rio... Né... Ele se repartia em quatro braços... Né... É o pison... O que mais? Eufrates... Tigre... E... Gion... Né... Então... Ele repartia em quatro braços... E é muito significativo que ele repartia em quatro braços... Por quê? Está dizendo que... Nós temos... Né... Nosso globo... Ok... Nosso globo... A terra é redonda... Tá bom? Tá bem? Nós temos o nosso globo... Nós temos os quatro pontos... Cardiais... É isso? Norte, sul... Leste, oeste... Então... Significa que... Esse rio saindo... São os braços... Os braços indo... Por norte, sul, leste, oeste... Para alcançar... Toda a terra... Amém! Sabe o que é esse rio, irmãos? Esse rio... É a graça de Deus... Claro... Esse rio também é o espírito que está fluindo... Mas principalmente esse rio... É a graça de Deus... A graça de Deus... Ela não fica ali... Esperando... A graça de Deus... Ela sai... Buscando... Então... O nosso Deus... Por um lado... Por causa da sua justiça, santidade e glória... Ele fechou o caminho... O homem não tem mais acesso... Mas Deus... Aleluia... Por causa do seu grande amor... Por causa do seu grande amor... Com que nos amou... Ele mesmo se entregou... Quer dizer... Ele foi... Ele saiu... Amém? Isso é maravilhoso... Que Deus... Ele saia... Por quê? Porque Ele é um homem... Na verdade... Eu não mereço... Você não merece... Né? Nós mesmos... Fazemos os nossos problemas... Nós mesmos... Criamos o nosso caos... A nossa confusão... E nós não merecíamos... O homem não merecia... Mas... A graça... Amém... O favor de Deus... Nos alcançou... Deus... Ele sai... Para nos alcançar... E para nos trazer... De volta... Para esse... Jardim... Amém? De maneira real... Deus... Ele estava... Na glória... Mas aí... O que Ele fez? Ele... Desceu... O que é isso? Saiu do Éden... Amém? Ele desceu... Saiu... Desceu... Desceu... Ele... Se fez... Homem... Estou... Estou... Um ser humano... Para poder... Nos... Alcançar... Olha só... Irmãos... Esse Deus... É maravilhoso... Cada vez mais... A gente... Desfruta... Entra... E vê que Ele é maravilhoso... Êxodo capítulo 34... Olha lá... Êxodo capítulo 34... Versículo... Amém... Seis... Vamos lá... Versículo 5... 5 e 6... Amém... Então 5... O Senhor... Desceu na nuvem... Esteve ali... Junto de Moisés... E proclamou... O nome do Senhor... Versículo 6... O Senhor... O Senhor... Passou... Diante de Moisés... E proclamou... O Senhor... O Senhor... Deus... O que Ele é? Compassivo... O que mais? Bondoso... O que mais? O que mais? Grande em misericórdia... E... Fidelidade... Amém... Ele é... Ele é o que irmãos? Compassivo... O que nós falamos juntos? Ele é... Compassivo... O que mais? O que mais? O que mais? Amém... O que mais? Ele tem fidelidade... Ele é fiel... Então esse nosso Deus... Que Ele é... Compassivo... Ele é bondoso... E essa... Palavra... Né... Ela significa... Que Ele é um Deus... Justamente a palavra... Graça... Que tem no Antigo Testamento... Tá... Então a palavra... Graça... Ela tem um sentido... Vamos dizer... Dois principais sentidos... Ok... Um deles... É... Essa graça... Significa... Deleite... Prazer... Então por exemplo... Fala... Aquilo tem... Graça... Sabe... Aquilo tem... Aquilo é bonito... Aquilo dá prazer... É gracioso... Né... É cheio de graça... Existe uma beleza... Naquilo... Tá certo... Então... Por exemplo... Vamos lá... Salmo 45, 2... Amém... Amém... A lei é pelo Salmo 45... Amém... Salmo 45... Amém... Amém... Acho que eu vou... Acharam? Salmo 45, 2... Amém... O Senhor... O Senhor... Ó rei... É o mais formoso dos filhos dos homens... A graça se extravasou nos seus lábios... Por isso... Deus... O abençoou... Para sempre... Então... A graça... Extravasou dos seus... Lábios... O que é que é essa graça? É... Que o seu falar... É um falar... Que dá prazer... Entendeu? É um falar que traz deleite... Por isso... Graça... Sai da sua boca... Algo que dá prazer... Algo que dá alegria... Mas... Também... Essa palavra... Ela significa... Um favor... Que você... Não merece... Achar graça... Significa algo que você não merece... Mas você alcança... Por exemplo... Vocês lembram da história... De Jacó... Jacó... Ele fugiu da casa dele... Certo? Por que... Que ele fugiu da casa dele? Bom... Ele fez coisa errada... Ele... Enganou o pai dele... Enganou o irmão dele... E o irmão dele... Ficou feliz com ele... O irmão dele... Chamava... Exaú... O que o irmão dele queria fazer? Queria matar ele... E se... E se pegasse... Ia matar... Aí o que ele fez? Fugiu... Né? E foi embora... Levou o quê? Levou a primogenitura... Levou o quê? As bênçãos... Não deixou nada... Por mão dele... Né? Foi embora... Vinte anos depois... Vinte anos depois... Vinte anos depois... Ele quer voltar para a sua terra... Só que... E agora? Meu irmão está lá... Eu volto lá... Meu irmão... Acaba comigo... Então o que que Jacó faz? Gênesis 33, 8... Gênesis 33, 8... Aqui... Vinte anos depois... Jacó está voltando... E Jacó era muito inteligente... Então Jacó falou assim... Eu preciso... Fazer alguma coisa para... Né? Para o meu irmão não aprontar comigo... Então... O que que ele faz? Ele manda na frente... Né? Tá certo? Animais... E presentes... E tal... Para que quando... Ele realmente se encontrasse com... Né? O Jacó com o Esaú... O irmão dele já tivesse... Né? Com o coração amaciado... Esse cara era... Tremendo, né? Tá certo? Mas aí... Versículo 8... Então o Esaú perguntou... Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? O que que você está querendo? Né? O que que você está querendo? Tipo assim... Eu te conheço... Você está aprontando alguma... Né? Jacó respondeu... É para... Obter... Favor... Na presença do meu Senhor... Essa é a mesma palavra para graça... Graça... É para obter... Graça... Favor... Tipo assim... Mano... Eu aprontei com você... Eu não mereço... Mas... Por favor... Seja gracioso... Me perdoe... Eu não mereço... Mas... Quero alcançar... O seu favor... Amém? Então a graça é alguma coisa que eu... Não merecia... Eu não era digno... Eu era inimigo de Deus... Mas ele... Aleluia... Ele como é um Deus cheio de graça... Amém? Ele... Vem para... Derramar... O seu... Favor... A sua graça... A sua graça... E a graça... Já que é uma coisa que você não merece... Ela é como um... Presente... E o que que você faz com um presente? Amém... Isso aí... O que que você faz com um presente? Você... Recebe... Então você só precisa... Crer... Amém... Você precisa da fé... Crer... E receber... Então amanhã o Jessé vai compartilhar conosco... Amanhã cedo... Não é Jessé? Amém... Vai nos ajudar... A receber... Amém... Então... Irmãos... O que que... Jesus faz? Jesus... Quando... João capítulo 1... João capítulo 1... O verbo... Se fez... Carne... Verbo é palavra... A palavra se fez... Carne... E... Habitou entre nós... Cheio de... Cheio de... Graça... Na verdade... O que que era Jesus? Jesus... Ele era... A própria... Graça... E o que que você tem que fazer com Ele? Recebe... Creia... Você crê... Você recebe... Amém... E aí... Quando você crê... Recebe... Ele veio pra isso... Pra que a gente pudesse... Crer... E... Receber... Irmãos... É maravilhoso... Por quê? Se você olhar... A palavra do Senhor... O homem... É que... Tem que ir a Deus... Então... No Velho Testamento... O homem... Tem que ir até Deus... Só que o caminho está fechado... Então... Foi construído um... Tabernáculo... Ok... O que que era o tabernáculo? Era... A casa de Deus... Aqui na Terra... Quem que podia entrar na casa? Qualquer um podia? Não... Só o... Sumo... Sacerdote... Uma vez por ano... Com uma corda amarrada no tornozelo... E um sino que ficava balançando... Cheio de sininho... Né? Porque... Caso... Ele fizesse alguma coisa errada lá dentro... Ele morresse... Aí ele tinha uma corda pra puxar o cara... Então assim... Ir até Deus... Na sala do trono... Era a sala do trono... É o hino que nós cantamos... É... O Santíssimo... Era o lugar Santíssimo... O santo dos santos... Então ali era a presença de Deus... Ali estava o trono de Deus... E aquele homem... Ele tinha que ir lá... E cumprir todos os requisitos... Da justiça... Fazia oferta... E tinha lá o incensário... E a fumaça... Ele entrava... Era um... Malabarismo... Né? E ainda se ele... Bobeasse... Caia duro e morria... Então... Ir até Deus... Era complicado... O acesso era complicado... É igual que lá em Gênesis... O acesso foi fechado... E o homem não podia mais... Acessar... Essa outra dimensão... Espiritual... Mas irmãos... Como é maravilhoso... A graça... E Ezequiel 47... Sabe o que que fala Ezequiel 47? Ezequiel 47... A partir do versículo 1... Diz que... De lá... Olha... Ezequiel 47... Versículo 1... Depois disto... O homem me fez voltar... A... Entrada do templo... E eis que... Água... Saía... De debaixo... Do limiar do templo... Amém... Olha só... O templo que era... Habitação de Deus... Que era inacessível... Agora... Do templo... Flui... Água... Irmãos... Deus sabendo que o homem não consegue entrar... Ele sai... Amém... Do templo... Sai... Saía... Água... Saía um rio... O que mais? Ok... E esse rio vai saindo... Vamos lá... Ezequiel capítulo... 47... Perdão aqui... Ó Senhor Jesus... Amém... Ó... E esse rio vai saindo... E vai crescendo... E vai fluindo... E tal... Não vou ler tudo... Mas olha só o que acontece... É... Versículo... 7... Versículo 7... 47... 7... E quando... Cheguei lá... E eis que a margem do rio... Porque essa água vai saindo... E vai se tornando um... Rio... Amém... E esse rio... Fala que... Versículo 7... Eis que a margem do rio... Havia grande abundância de árvores... Dos dois lados do rio... Então me disse... Estas águas... Correm para a região leste... Descem ao vale do Jordão... E entram no mar... Cujas águas ficarão... Saudáveis... Versículo 9... Todos os seres... Vivos... Que povoam os lugares... Por onde este rio passar... Opa... Amém... Repita comigo aí... Amém... Todos... Amém... 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 Todos... Amém... 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 da morte e nos dar vida, e fala mais e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá amém? essa água, onde chega cura resolve amém? torna saudáveis as águas do mar que mais? produz peixe as águas do mar morto, se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar vamos ler juntos, amém? tudo viverá por onde quer que esse rio passar irmãos, que rio é esse? esse rio é da graça é a graça de Deus fluindo é o rio da graça que sai para alcançar o homem e tudo cura torna até a água do mar se torna saudável aqui mostra irmãos que a graça não somente ela nos salva dos nossos pecados mas a graça ela nos dá vida e a vida ela transforma nós temos um grande problema nos dias de hoje nós vivemos na era da informação a gente sabe muito conhece muito ó tem muita coisa aqui e pouca transformação aqui muito conhecimento pouca transformação nós hoje irmãos nós temos uma abundância tudo que você né precisa em termos de conhecimento tem na internet tem cursos e cursos a gente já não chama nem mais youtube como é que é eric a universidade youtube né como é que chama unitube é a unitube lá tem curso de graduação pós-graduação você não precisa mais fazer curso de né chef pra cozinhar chef você abre o youtube tem receitas ali ensina você a desentupir privada né ali ensina a fazer comida a fazer risoto né a consertar carro né os pães das padarias né todos os segredos estão ali agora né então hoje quem não sei se alguém tem aqui caderno de receita então isso aí isso aí é pré-história gente né cadê receita né você abre o youtube ali como é que chama rita como é que é rita lobo né tal e não sei o que e tal tem umas receitas meio né meio caras né mas olha só eu tava na tava lá na bolívia e tem um irmão e esse irmão ele tem um comércio de utensílios pra cozinha né ele vende panela forno fogão garfo bandeira tudo que é pra cozinha né é um bom negócio no centro da capital o irmão é um empresário né uma loja e ele falou que quando veio a pandemia ele teve que fechar tudo e ele né como todo mundo que tinha algum negócio ficou desesperado né irmão passou acho que uns dois meses irmão era dinheiro que não acabava mais porque irmãos todo mundo foi pra cozinha eu falei pra você ele falou assim e sabe quem mais vinha comprar aqui os homens ele falou os homens se tornaram grandes cozinheiros e eles vinham e gastavam e comprava né e tal tudo que aqueles homens quando a mulher queria comprar alguma panela nova pra que panela nova né agora os homens eram tudo cozinheiros então comprava coisa e fazia e cozinhava e tal e agora ele tem quatro lojas ele falou e eu já tô eu já tô olhando eu vou expandir pro Peru também né o meu negócio mas de certa maneira a pandemia acabou mas a coisa continuou né então hoje através do YouTube né através da internet você tem informação de tudo curso de tudo né bom e espiritualmente também irmãos peraí vocês vêm aqui sábado né vai escutar o irmão Roberto veja bem né vem escutar desculpa aqui né Daniel não vou falar todos os irmãos né que não vai ficar tudo ofendido né não 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 gente sendo que você né pode escutar a palavra né muito melhor explicada na fonte e uma abundância né ó se você você não dá conta né de acompanhar todas as reuniões lives e transmissões não é isso dá pra você escutar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo aí tem congresso de mulher tem mensagem das mulheres aí você aprende tudo né tá certo eu não estou dizendo de jeito nenhum que você tem que parar de ouvir de jeito nenhum pelo contrário irmãos eu tenho eu quero falar pra vocês que vocês precisam ouvir amém e precisam ouvir mais e acompanhar mais e eu sei que muitos irmãos não ouvem e não acompanham ok então eu quero encorajar você a ouvir e tem lá ó tem conferência inclusive as passadas né tem as conferências de seis meses atrás de um ano atrás tem tudo lá tá certo as conferências na estância aquelas que você não conseguiu ouvir tá tudo lá depois tem tutorial tem tudo certo uma abundância que muitas vezes a gente não valoriza mas irmãos a questão não é você tá ouvindo lá nem tá ouvindo aqui a questão é o quanto daquilo que você está recebendo realmente está transformando às vezes você ainda pode ser o mesmo irmão encrenqueiro desculpe falar assim de cinco anos atrás que ouve muitas mensagens mas não permitiu que Cristo transformasse a sua vida você ainda pode ser aquele mesmo irmão crítico que dá opinião de tudo mas que não foi transformado não cresceu não amadureceu você pode ainda ser aquele mesmo irmão sensível mimimi um irmão falou uma coisinha já tá ofendido você era sensível assim há dez anos atrás e continua do mesmo jeito por quê? não foi transformado mas o que acontece quando existe o fluir da graça onde esse rio chega ele dá vida ele torna saudáveis as águas do mar onde não tinha peixe faz ter peixe onde não tinha árvore faz brotar árvores onde era água parada agora é água que flui então irmãos o rio da graça ele precisa fluir amém o rio da graça por um lado já está fluindo do trono de Deus ele está saindo só que quando chega em mim pode estar acontecendo que eu só estou recebendo eu me torno um depósito eu me torno uma represa eu me torno uma água parada água parada ela da bicha por que que o mar morto é mar morto porque ele é um lago que só recebe ele não é um lago que flui ele só recebe ele é alimentado pelo rio jordão chega ali e não sai para mais lugar nenhum e por isso se tornou mar salgado e aquele mar é tão salgado que não tem nenhum tipo de vida nele eu já estive lá eu não acreditava ele falava assim quando você for lá ele tem muito sal por mim tem que tomar cuidado você não tem nenhuma ferida porque se tiver feridas vai arder mas ele você chega ali no mar você não precisa saber nadar não precisa se preocupar porque na hora que você entrar no mar você vai boiar é verdade você chega ali não precisa fazer respiração não precisa fazer nada você fica boiando é isso que acontece quando a gente é mar morto fica boiando irmãos o rio ele precisa fluir amém eu não posso só receber a graça a graça ela precisa fluir por isso o senhor quer fazer de nós não só um depósito mas tubos amém picos que fluir amém que de nós sai a graça amém sai graça para as pessoas sai graça para os irmãos que dispensa a graça que flui graça e quanto mais você flui na verdade mais você é renovado mais você cresce a gente prega o evangelho a gente fala do senhor a gente fala posso orar por você o que é isso a graça está fluindo e quando a graça flui você se torna uma pessoa alegre feliz feliz porque você não está só recebendo senhor jesus vamos permitir que a graça e a palavra do senhor nos transforme amém por isso nós vamos começar a partir da próxima semana às seis e meia da tarde nós vamos começar a fazer uma imersão na palavra sábado sábado seis e meia nós vamos fazer imersão amém o louvor vai começar sete horas nós vamos ter meia hora meia hora para imergirmos na palavra ok vocês não precisam se assustar vai ser uma imersão deliciosa uma imersão orgânica amém tá bom então nós vamos meditar na palavra do senhor nós vamos misturar esse tempo com oração amém nós vamos falar uns aos outros hein vamos projetar para nós é jeremias 15 e 16 na versão king james atualizada será que consegue aí achar a versão king james atualizada jeremias 15 e 16 jeremias 15 e 16 é um versículo muito conhecido quem pegou a live dessa quinta-feira já desfrutou lá tá certo na nossa versão diz achadas as tuas palavras logo as comi amém agora ali tá na quinta mais atualizada né vamos ler juntos amém quando a tua palavra foi encontrada eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo elas me nutrem dia após dia são minha satisfação e júbilo maior por quanto teu nome foi invocado sobre mim isto é pertenço a ti amém aleluia olha irmãos não é maravilhosa não é maravilhoso isso então irmãos o que nos cura o que vai nos curar o que vai nos transformar é você realmente comer as palavras do senhor amém e você come olha só e você come falando acho que o salmo 86 ele diz abre bem não precisa abrir não não precisa abrir o versículo mas abre bem a tua boca e eu a encherei então para que Deus possa encher você você precisa abrir a boca amém então olha só o que Jeremias disse quando a tua palavra foi o que que eu fiz eu comi eu comi cada frase repete comigo eu comi cada frase fala para o teu eu vou comer cada frase e que mais e as digeri em meu íntimo amém repete comigo e as digeri em meu íntimo então irmãos a palavra do senhor não é só para você ler assim né uma leitura superficial ou você come um monte de coisa e depois e aí que você comeu não sei tô cheio tinha filé mignon lá quanto? cem reais o quilo conhece? tinha filé mignon? sei né por quê? porque você não não digeriu irmão nós vamos digerir e nós queremos que essa palavra nos transforme e quando a palavra do senhor entre nós ela nos ilumina e ela começa a trabalhar em vários aspectos da nossa vida amém e aí nós precisamos experimentar real transformação não é só informação mas é transformação então o senhor quer trabalhar em nós e ali então através de comer cada palavra cada frase nós vamos digerir nós vamos ser iluminado pelo senhor o senhor vai nos transformar e pra concluir isso foi do lado no antigo testamento no novo testamento efésios 5 18 aí pode ser já na 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 mesmo na nossa versão efésios 5 18 efésios 5 18 amém vamos ler comigo e não se embriaguem com vinho pois isso leva a devassidão mas deixem-se encher do espírito versículo 19 falando com salmos hinos e cânticos espirituais cantando e louvando com o coração ao senhor então olha só é problema que está nos dois versículos tá mas o que que falou o final do versículo 18 volta lá final do versículo 18 ele diz deixem-se encher do espírito opa a nossa a ra acho que está até melhor fala assim enchei-vos do espírito pode colocar na ra estou dando trabalho hoje para a mica né micaela lá ainda bem que ela está bem treinada olha lá olha isso aí olha o que que diz o finalzinho da ra enchei-vos fala para entrar mão do seu lado enchei-vos do espírito enchei-vos do espírito amém muito bem agora o 19 agora olha só então o primeiro falou enchei-vos do espírito e agora opa repete comigo enchei-vos do espírito falando peraí peraí até falando enchei-vos do espírito opa enchei-vos vocês que são inteligentes o que que essa frase quer dizer que você se enche do espírito quando fala enchei-vos do espírito falando você se enche do espírito quando fala fala para o irmão do seu lado irmão você se enche do espírito quando fala olha olha se você nós vamos praticar nós vamos praticar aqui junto com os irmãos já praticamos algumas vezes as irmãs fizeram aqui uma imersão tá bom nós vamos fazer isso não se preocupe irmãos a reunião vai semana que vem a partir do próximo sábado vai terminar oito e meia do mesmo jeito não se preocupe deu oito e meia mas tudo bem vai terminar oito e meia do mesmo jeito tá bom vai terminar oito e meia tá ok então o louvor começa a sete tá bom vai dar seis e meia a sete e nós vamos aqui orar vamos exercitar o espírito vamos falar entre nós vamos comer os versículos e tal vai ser muito bom e nós vamos praticar isso daqui o que que a igreja lá no início a igreja em Éfeso fazia eles se enchiam do espírito falando falando entre vós eles falavam um com o outro então eu imagino né olha lá salmo 23 aí falava Zé o senhor é o meu pastor amém aí o Zé fala assim ele é meu pastor também amém ele é o nosso pastor amém nada nos soltará nada nada é nada viu irmão amém então eles falavam entre eles e aí eles ficavam cheios do espírito ora o que ele fala antes não vos embregueis com vinho porque quando enche a cara né quando o cara quando o cara enche a cara ele fica alegrão né abraça tudo quanto é poste né tá alegrão lá né tá certo pede desculpa desculpa aí e tal né tá certo agora quando a gente se enche do espírito também fica meio né às vezes meio bobo né mas fica cheio do senhor então nós vamos praticar aqui e eu queria dizer pra vocês também você pode praticar isso na sua casa amém com a sua esposa com o seu esposo não só às vezes o esposo chega bravo em casa e aí a esposa chega assim o rio tá fluindo amém o rio da graça tá fluindo amém né ó Jesus é maravilhoso amém amém amém